Salve lindo, perdão da esperança Salve símbolo Augusto da paz Tua nobre presença, lembrança A grandeza da parte dos céus Recebe o afeto que se encerra em nosso peito juvenil Querido simbolo da terra Da amada terra do Brasil Em teu seio formoso retratas Neste céu de puríssimo azul A verdura sem mar destas matas E o esplendor do cruzeiro do sul Recebe o afeto que se encerra em nosso peito juvenil Querido simbolo da terra Da amada terra do Brasil O templo que é o mundo sagrado Compreendemos o nosso dever Que o Brasil com seus filhos amado Poderoso e feliz a dizer Recebe o afeto que se encerra em nosso peito juvenil Querido simbolo da terra Da amada terra do Brasil Sobre a imensa nação brasileira Que o Brasil com seus filhos amada Nos momentos de festa de dor Da amada terra do Brasil Que o Brasil com seus filhos amados Que o Brasil com seus filhos amados Que o Brasil com seus filhos amados E aí E aí E aí E aí E aí E aí